Conhecem aquele ditado popular? Nem tudo o que parece é? Este Telefone S8 vai-nos dar uma pequena lição neste vídeo. Vejam até o fim. É bonito, não é? Concordo plenamente contigo. O Telefone S8 é o sucessor do Telefone S7, no qual também tive o privilégio de analisar. A marca aposta sempre em desenhos bonitos e este não é exceção. O grande destaque vai para os 6 polegadas de ecrã, 2K e com proteção Gorilla Glass. A primeira impressão que eu tive foi de espanto. Devido a não ter quase bordas à volta da ecrã, torna-se quase infinito. Ele é feito de acrílico e apesar de ter 180 gramas e também robusto, temos a perceção a nível de qualidade de construção muito boa. Na caixa encontramos cabo de transferência de dados Type-C, carregador, manual de instruções e PIN. E é importante referir que ele é apenas Dual SIM, não é expansível. Ok? Portanto, é 64 GB de ROM e ficamos por aí. Temos um cabo extra para ligar os auriculares, devido à falta de entrada de jack 3.5mm. Oferta também de uma capa, na qual adorei, porque protege muito bem o smartphone, mantém transparente e visível a beleza do smartphone. Agora vamos pegar na frase do início deste vídeo. Nem tudo o que parece é. Diríamos que isto é uma câmera de 21 megapixels, certo? Mas as fotos foram uma verdadeira decepção. Esperando algo de topo, tive exatamente o oposto. Estas fotos, durante o dia, com pouca definição, cores de batida, dando a sensação de algo medíocre. À noite, o mesmo resultado. Onde tens arrastamento de luzes presente nas fotos e muito ruído presente também nas fotografias. Toda hora, sempre a aparecer, muito ruído. Não pode ser. A câmera de 8 megapixels para selfies durante o dia até é razoável, mas à noite, enfim, mesmo com a ajuda do flash, é para esquecer. E vídeos? Gravo em 4K, logo vejam os vídeos que eu gravei para vocês. Gravando em 4K, com o Elefone S8. Isto tem a luz do dia, apesar de já começar a ficar daqui a pouco quase de noite, eu faço questão de fazer e experimentar desta vez um bocadinho diferente, porque depois também dá para ver uma zona com pouca luz, como é que ele se comporta. Portanto, temos aqui... Eu consigo ver bem aqui no ecrã a imagem. Deixa eu ver como é que ele se comporta ao andar. Se isto fica estabilizado ou não. E agora vamos fazer o tal teste do zoom que eu gosto tanto de fazer. Vamos aproximar... Aproximar aquela janela lá em cima. Aqui fica com pouco grão, fica perto de definição. Acho que só fica bem até aqui. Mais do que isso, já é complicado. E agora vou filmar ali aquela parte com o menos sol, que era o propósito desta gravação também, para vermos aqui. Por exemplo, aqui não tem quase sol nenhum. Vou clicar no ecrã e ele... Pronto, ok. Fica muito contraste aqui. Devia estar azul, azul. Não está. Agora já ficou outra vez. Mas aqui depois mal se vê as coisas. Mas pronto. Por menos já dá para ter um bocado a noção da qualidade de imagem do Elefone. E perceber até que ponto é que vale a pena esta câmera. Agora temos luz. Estamos a gravar praticamente de noite. Vejam ali. Está quase, quase a ficar de noite. Entretanto, move-se um pormenor engraçado. Ele liga a luz LED para percebermos que está a gravar à noite. E também para ajudar certamente as gravações. E ali ao fundo, está bastante escuro já ali. E ele até está a conseguir clarear. Mas fica sempre com uma sensação que tem um pouco de grão e um pouco desfocado. É um bocado estranho isto. Vamos ver aqui. Ver bem com a certeza da norma de Zan 13. Tudo bem. Muito giro. E agora vamos fazer ali uma gravação lá para o fundo. E depois, aquilo até capta bem a luz. E é surpreendente. Mas é o que eu digo. Aqui no próprio ecrã não fica muito bem definido. No computador certamente vai ficar igual ou pior. Não sei. Mas agora estou a clicar no ecrã para que ele fique mais claro. E ele conseguiu clarear. Portanto, consegue captar aqui a nível de luz. E agora vamos fazer o teste do zoom à noite. A ver o que é que isto acontece. Vamos ali ao fundo. Fica quase... Agora ficou mesmo desfocado. Pronto. Aqui não se nota muito fica desfocado ou não. Mas a qualidade até não diminui. Vamos diminuir aqui outra vez. Acho que o teste da noite está feito. Porque pelo menos temos... E ali a lua. Vamos agora aprofundar um bocadinho aqui este equipamento. Carrego aqui. Desbloquear. Desbloqueado à primeira com o botão de impressão digital. Aqui temos a impressão digital que funciona bem, como vos mostrei. E também é aqui que funciona tudo. Portanto, vocês só têm este botão para controlar o smartphone. Neste caso, se vocês carregarem assim, ele abre várias abas e demonstra o que é que está aberto ou não e os aplicativos. Se vocês carregarem assim, volta para trás. Não tem aqui nem um botão aqui nem aqui. É tudo feito neste botão. Depois temos aqui o flash para selfies e temos aqui a câmera de 8 megapixels. Só um pronó, porque isto normalmente aqui em cima é costuma ter tudo e eles inverteram. Outro pronó importante é também um tutu benchmark. Tive 87 mil pontos. Não é nada do outro mundo, mas também é bom. Portanto, o que eu estava à espera é que jogasse os jogos todos. E funciona todos os jogos. Eu, pelo menos, não tive problemas nenhums. Eu quero-vos mostrar este jogo. Estão a ouvir o som? Se vocês aumentarem muito, fica um bocadinho estridente. Mas se tiverem assim, o som já fica bom. Portanto, é só um pronó, se quiserem usar isto no máximo, vão ter sempre um bocado dos agudos um bocadinho estridentes. Vamos aqui à jogabilidade. Se tiverem fazer assim, em vez de assim, para ter um bocado também mais a sensação de jogabilidade diferente. Só com uma mão, vamos jogar. Objetivo é deitar o outro cavaleiro no chão. A ver se isto corre bem. Vitória! Boa! Isto está a correr bem. Bem, acho que a nível de jogos já consegui demonstrar, pelo menos, que a jogabilidade é boa. E um vídeo, bem. E assim também ver um vídeo aqui também é excelente. Portanto, eu vou-vos mostrar um vídeo aqui. Um vídeo só como foi do LSA. Sempre com novidades e esta é mais uma smartphone Elephone S8. É assim, eu lhe fiz a análise do S7 e agora acabou de sair o S8. O que é que tem de especial? É que é infinito. E agora vocês dizem, é que é infinito? Mas isso é o que todos estão a fazer. Não é bem assim? É que este não tem bordas praticamente lúmas. Pois a câmera é no outro sítio, não estamos bem muito à espera. E é 2K, exatamente. Portanto, é um verdadeiro prazer ver vídeos aqui. E acho que, a nível geral, acho que está aprovado. Eu só queria-vos mostrar, pelo menos, a jogabilidade para perceberem que dá para jogar tudo bem. E também os vídeos é do melhor que há. Principalmente com este ecrã deste também que é espantoso. Olha, olha, onde é que ele está? Oh, mano, ai ti, que não viste para ir para o estúdio, terminar o vídeo e dizer que tens um canal de Telegram para poupar imenso dinheiro. Gadgets, smartphones, cupons, que é uma loucura. E vocês aí em casa? Ai de vocês deixarem de terminar este menino sem-vos contar esta novidade, ok? Olha, eu já fiz o meu trabalho. Fui. Ufa, tenso. Bem, vamos terminar este vídeo dizendo o seguinte. Eu já falo-vos dos cupons que ele está para ali a falar, mas primeiro eu quero-vos dizer a minha opinião final sobre este smartphone. É assim, nem tudo o parece é. É um facto. Porquê? Porque eles falam que tem 21 megapixels, até mesmo 8 megapixels para selfies é bastante bom. Mas não basta isso. É preciso uma boa lenta, é preciso um bom sensor. E é que está. Normalmente nós somos induzidos a erro e eu faço, e faço ainda bem que faço estas análises, para-lhes alertar o seguinte. Se querem para forfiz este smartphone, não o comprem, ok? Porque ele não vale a pena. Ele vale a pena sim. Para quem quer uma boa bateria, sim, dá para 2 dias. Certamente vocês podem ficar descansados. Podem vir na descrição quanto é que tem de bateria. Eu deixo lá a informação toda. Mas dá para 2 dias usando moderadamente. É ótimo para GPS, porque a tela e o ecrã também é grande. Também o ecrã é ótimo para jogar e também consegue aguentar os jogos. E principalmente também para ver vídeos. É uma delícia. Mesmo. Portanto, este smartphone tem um target específico para determinado cliente. E se esse cliente é o que eu te disse, de jogar, ver vídeos, GPS e já agora também telefonar, não é? Acho que é uma boa compra. Para fotografias, nem pensar. Portanto, eu termino a falar dos cupons. Antes que ele me dê aqui e volte outra vez aqui à conversa, eu vou-vos falar do canal Telegram. Tem sido espetacular. Já estão com mais de 800 pessoas em tão pouco tempo. E para que é que serve? Vocês têm uns cupons que eu partilho todos os dias e vocês podem comprar este smartphone, entre outros, muito mais barato. E não é só smartphones. São gadgets, são pechinchas. É uma loucura. Tem sido uma boa poupança e esse é o lema do meu canal. Portanto, partilhem este vídeo. Até uma próxima e subscrevam-me porque eu venho com novidades.